Olá, tudo bem? Como vai? Sou o pastor Sérgio Lima. Este é o programa Fé, Esperança e Amor produzido pelo Colegiado Pastoral da Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. Vai para os nossos canais de mídia, também para a nossa rádio, a Rádio IPLapa. Quero falar hoje com você sobre um versículo de Paulo aos Filipenses, que é Filipenses 4, 12. Está escrito assim, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou chamar essa meditação de o aprendizado da fé. O aprendizado da fé. Paulo aprendeu muitas coisas, ele mesmo conta. Aprendeu aos pés de Gamaliel como ser fariseu e aprendeu aos pés de Jesus como ser cristão. Do que ele aprendeu aos pés de Jesus é o que ele relata aqui nessa passagem. aprendeu a estar humilhado sem se sentir desvalorizado, porque sabia que foi comprado por sangue precioso. Ele aprendeu a ser honrado sem ficar orgulhoso por isso, porque a honra sempre é para o Senhor. Toda honra e toda glória é do Senhor. Aprendeu a ter muitas coisas sem se vangloriar delas, né? E também aprendeu a ter poucas coisas sem se queixar das poucas coisas. É um aprendizado bonito demais o aprendizado de Paulo. Vale a pena a gente pensar como Paulo aprendeu essas coisas. Aprendeu a ser honrado, aprendeu a ser humilhado, aprendeu a viver em abundância, aprendeu a viver em escassez. Como nós precisamos deste aprendizado, não é verdade? Que Deus ajude você, onde você estiver. Se você quiser conhecer um pouco mais das escrituras, leia a Bíblia. Em Filipenses 4, versículos 12 e versículo 13, você vai aprender o que que, o que Paulo quis dizer quando falou, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe você, onde você estiver, que a palavra de Deus seja sempre um grande aprendizado para você, para que você possa viver de maneira a enfrentar as lutas, as dificuldades da vida, com a fé verdadeira. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.